E bora de mais um teste aqui no Counter-Strike 2, famoso CS2, recém-lançado, trouxe recentemente o teste com o SYNC C60X e RTX 3060, que é uma placa muito popular, mas vamos reduzir um pouquinho aqui, pessoal, RX 580 chinesa do AliExpress, aquela plaquinha que você acha entre R$200 a R$300. Será que essa plaquinha dá conta de rodar o CS2 ou não? Agora o CS2 está um pouco mais pesado, é o que nós vamos ver na prática aqui. E estamos aqui no menu principal, e a forma como eu irei rodar aqui, obviamente, é a resolução Full HD, que é a mais popular ainda hoje. A gente pode fazer um teste reduzindo a resolução, por exemplo, a 900p e 720p, tá? E aqui nós temos os gráficos, no mínimo, aqui está impersonalizado, porque eu desabilitei o FSR, que é a versão 1.0 aqui nesse jogo. Depois a gente vai poder bater um papo a mais sobre isso aqui. Eu vou iniciar aqui o mata-mata, na famosa Dust 2, que é o mapa que as pessoas gostam muito de jogar, especialmente em partidas casuais. Assim a gente consegue ter aqui, então, uma noção de como é o desempenho, tá? Como vocês podem observar, pessoal, aqui nós temos o FPS, e essa linha de frame time que mostra a estabilidade, quanto mais estável está essa linha, mais fluida a sua jogatina. E nós temos ali o game agora em DirectX 11, em relação ao CSGO, que é a DX9, isso traz melhorias para o gerenciamento de threads dos processadores, então vai ter o melhor aproveitamento de núcleos. E é uma engine nova, né? Então essa engine nova, ela vai acabar trazendo mais benefícios. É o jogo inicial, então a gente espera que a gente tenha melhorias via drivers, pelo que eu vi aqui, nem a NVIDIA nem a MD lançaram drivers nesse dia inicial do lançamento, né? Eu estou com seis só, deixa eu dar uma recarregada aqui, senão eu vou tomar. Galera, 200 quadros aqui no escuro, cara. Vamos ver aqui na B. Estou tomando ali, deixa eu ver, eu dou a olhada nas costas, tomei. Olha, não está ruim não, cara. O plaquete custa 200 e pouco, direto posto essas placas aí para vocês por 250, 230. Já apareceu por 210, vou dar o CS a 204, 170. É, cara, boa parte das pessoas hoje ainda tem monitor 60 Hz, e agora está mais barato comprar monitor 144. Você que está dentro do FPS do seu monitor, cara, está dentro da expectativa. Acho que está interessante sim, cara. Ô, rapaz, tomei do padre Marcelo Glock ali. O famoso padre Marcelo Horst, né? Cara, o jogo está gostoso. Tem, assim, lógico, ele ainda é muito parecido com o CSGO. E parte disso, porque os próprios fãs do jogo querem que isso seja, né? É difícil você mudar o jogo que está aí há 13, 11, acho que 11 ou 12 anos já no mercado, né? O jogo continua sendo um sucesso, cara. Na Steam, normalmente, é um jogo que está sempre em top 1, então as pessoas querem o mesmo jogo. Só que teve melhorias importantes. O padre Marcelo está me perseguindo aqui, cara. Toma, rapaz! Rapaz do céu, os caras estão bravos aqui, hein? Por exemplo, a mudança do Tick Rate, as Smokes são mais interessantes agora. Vai no Pistol, cara. Olha, 194 FPS não está ruim não, cara. Está legal. Para uma plaquinha barata dessa, cara, que... Inclusive, essa placa, a hora que o AliExpress implementar o remesso conforme que vai ser no dia 15 de outubro, já tem data. Ela vai ter um imposto fixo de 17%, então ela ainda vai continuar viável, cara. A realidade é essa. Ela ainda vai ser viável por conta do preço, e que aqui no Brasil você não encontra nada que rode disso aqui, cara. Então, para aí, ó. Coloca aí. Ah, com o imposto vai ficar 300, então, cara. O que você compra com 300 reais no Brasil? RX 550, cara? Ai, quase. É uma placa que vai rodar isso aqui muito mal, cara. Muito pior que isso daqui, tá? Bom, vamos fazer um teste, então. Eu vou colocar aqui no FidelityFX habilitado. Vamos colocar um equilibrado. FidelityFX equilibrado, para ver se aumenta o frame rate. Olha, em tese, usar o FSR é melhor do que reduzir a resolução em si, sabe? Porque assim você tem o HUD preservado, por exemplo, né? E tem as técnicas de upscaling. Mas também você pode reduzir a resolução caso você queira. Os caras aqui, eles estão melhorzinhos nessa partida em relação àquela outra que eu rodei lá. Tava mais fácil matar os caras, hein? Olha, 226, cara. O FPS tá bom, cara. Aí fala assim, Lucas, eu quero rodar com FPS maior, cara. Pô, é... Você pode ir reduzir a resolução ou usar o FSR. Vamos fazer o teste do FSR primeiro. E depois a gente parte para outro mapa também. Eu vi você, cara. É que eu errei. Ih, tomei. Vamos para a TR? Ah, tá cheio. Não dá para ir. Tá bom. Vamos ver. Ui, tomei de alto. No scope. Safado. Tá aqui, né? Olha ele, safado. Aqui, ó. Vou ter que matar esse aqui primeiro. Vou ter que matar esse aqui primeiro. Uma faca. Vou respeitar, cara. Eu tenho um cara da alta aqui dentro. Ó, então tá aí, pessoal. Com o FSR, por ser um... 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 Vou tomar de algum lugar. Certeza. Põe a carinha. Põe a carinha. Põe a carinha. Ó o estrela. Ó lá o cara subindo aqui, ó. Ui! Errei muito! Rapaz! Agora é vingança, hein? Vingança, hein? Tá fazendo o que? Você tá cagando aí, cara? Tá cheio de gente aqui. Tá cheio de gente aqui. Ai! Ai! Lá no banco, lá no banco, ó. Lá no banco, hein? Tomou! Ah! Tentei varar, não varou, cara. Ui! 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 Cara jogando de alto no mata-mata, velho. Vou puxar uma alto então também. Ai! Um botijãozinho de gás aqui, cara. O barulho que faz quando eu tô de lado. Ui! 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 Então tá aí, pessoal. Eu não tô tão ruim no servidor. Eu tô com um de like, né? Batei o cara ainda. O cara tava pulando ali. Perdeu o timing do tiro. Essa varandona aqui tá dando bom aqui na varandona aqui, cara. O cara tá lá em cima, lá no plant. Varandona tá dando bom aqui. Bora reduzir a resolução aí. Bom, vamos lá. Então... Vamos colocar aqui um 900p. 900p. Você vê que o FPS, ele até aumentou o tamanho dos dados, né? Por conta da resolução menor. Olha, na verdade a gente não tá nem em 900p, né? A gente tá em 900p. A gente tá em 900p com o FSR. Então é uma resolução menor. Deixa eu ver só o que, ó. Se algum desavisado passa aqui. Ah, não passou, não passou, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Então eu vou desligar aqui o FSR. Pra gente realmente testar no FSR desligado com 900p de resolução, né? E assim a gente vai reduzindo. Beleza. Agora sim, 900p nativo. 219p, 246p, 256p. Ó, tá dando FPS bom, cara. Pô, a plaquinha barata dessa. Não tá impossível rodar CSGO, não, cara. Ai, errei o spray. O cara tá se mexendo ali. Que não, ó. Bora pro banco. Bora pro banco. Olha lá, olha lá. Um pouco lá. Opa, tem dois aqui. Pula. Pula. Pula, rapaziada. Pula, rapaziada. Pula, rapaziada. Vai pular. Ai, olha lá, olha lá, cara. Tô pôr na cabecinha ali, ó. Tô pôr na cabecinha ali, ó. É esse mesmo safado, ó. Tô pôr na cabeça aí. Eu sei que vocês estão com piada de quinta série na cabeça agora, né? Eu sei, cara. Conheço vocês, cara. As costas pra mim não, rapaz. Ai, errei tudo. O padre Marcelo Glock tá me perseguindo, cara. Ui, 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 ui. Tomei. Bom. Bora reduzir um pouquinho mais aí. Bora aqui pra um 720p. Lá no chão a resolução, hein. E assim, ó. Cara, FPS... Pra quem realmente vai jogar esse jogo aqui e quer um FPS competitivo, cara. A gente consegue dizer que é diminuir resolução ou diminuir gráfico. Tomei dois, né? Deixa eu trocar um pouquinho de arma aqui, cara. Bora pegar uma... Vou pegar uma SG dessa aqui, é delicinha, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Oxi, o que é isso? Deu uma bugada. Ai, você tem no peito, cara. É, eu preciso treinar um pouco mais essas armas de mira, assim, cara. Porque... Não tá dando bom, não. 284. Pô, cara. Uma plaquinha barata dessa não tá ruim, não, cara. Tá ruim, não, cara. Ui, que delícia! Peguei um pombinho entrando na casinha ali, ó. Ai, tô meio nas costas. O cara... O cara foi respawnar nas minhas costas. Aí, dá um no scope nele, hein. Dá um no scope nesse cara aqui. Vou roxar esse escuro aqui, ó. No scope, hein. Ai, não. O cara só pôs na cara e atirou. Acabou? Bora jogar um casualzinho aí. Vamos lá. Bom, pessoal. Toma aqui na Mirejona. Mais de 300 FPS. Rodando em 720p. FPS mínimo. 100 FSR. 400 quadros agora. Não cê vê aí, cara. O pessoal falou, ah, 580 do AliExpress, cara. Aí, ó. Rodando CS2 aí, ó. Engine nova. TX11. A plaquinha tá aqui, cara. Temperatura boa. 100% de utilização. Deixa eu ir lá na base dos malucos lá. Fazer um controle de natalidade. Deveria ter vindo de teco-teco, né, cara. Que aí é uma delícia fazer controle de natalidade de teco-teco aqui. Só põe aqui, ó. Ó. Aí, ó. Com o teco-teco ali, cara. Deixa eu ver se eu consigo chegar a tempo. Vamos lá. E de teco-teco ali é uma delícia, cara. Tem 30 segundos ainda. Vamos ver se eu chego a tempo. Pessoal, sou processador, cara. Eu tô aqui com o 5600X, cara. É um CPU popular, né. Muito, muito vendido. No AliExpress também. Tanto ele quanto o 5600. Não recomendo que você pegue o X, cara. O 600, ele é mais barato. E é praticamente a mesma coisa. A diferença é clock. Você pode tirar essa diferença com o overclock manual, se você quiser. Ó. Ó que delícia. Isso aqui é controle de natalidade. Nasceu ou morreu, ó. Ó. Nasceu ou morreu, ó. Ó, ó, ó. Ó. Nasceu ou morreu. Aí, ó. 720p. Eu fumo o cigarro e me matou. E dá bem que é cigarro que ele fuma, né. Não é outra coisa, né. Ó. Ó a Tec9, ó. 172 noobs. Pelo jeito que o rush vai ser B. 320 quadros. Aí, ó. Quem disse que não faz 300 FPS? Lógico que faz, cara. Vou bangar. Ai, banguei errado. Não pulei, cara. O espaço tá com problema nessa bosta, esse teclado aqui. Tá com problema. Cadê a smokeyra? Cadê? Vai. Abri o blunt. Bora. Ó, pessoal. Eu não sou pro player, não, tá? Mas... Tenta fazer alguma coisa aí, né. Ah, cara, já era. Ganhamos essa. Eu queria pegar uma killzinha, pelo menos. Vamos comer esse cara aqui. Vamos comer esse cara aqui. Aí, uma killzinha tá garantida. Deixa eu vir pelas cordas, maluca. Aqui, às vezes, eu acho alguém aqui na ligação. No jungle. Deve ter ninguém no rato, talvez. Ah, esse cara tá lá no bombe, já. Ah, era. Então, é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui pra... Pra resolução... Full HD. Tá? Confesso que o HUD não fica tão bonito assim, não, cara. Vou voltar pro Full HD aqui. Vamos lá. Full HD mantendo o FPS mínimo, cara. Deixa eu comprar uma nova. Vou dar umas novadas no maluco aqui, ó. Olha quantos ali, ó. Ó, 162, cara. Ó, só umas novadas assim no maluco, ó. Rapaz, esse cara... Olha que eu acerto uns HS com essa nova aqui. Os caras ficam putos, hein, cara. Bora, bora, roxado, discípulo. Com Deus, muito pequeno. Bora, discípulo. Ó. Ah lá, nossa. A nova, rapaz. A nova canta aqui, cara. A nova canta aqui. Ó, C4 que é lá dentro, hein, rapaziada. E agora, rapaziada? Bora buscar. Ó, tá vendo que o FPS tá... Cara, tá um pouco menor, mas é aquilo, cara. Tá rodando bem ainda. Tá estável. O jogo tá estável, cara. Hoje de manhãzinha, quando eu comecei a jogar, cara... Eu percebi que tava muito lagado os servidores. Aí surgiu um update logo de manhã, que aparentemente já corrigiu, cara. Então, pro preço dela, cara, não tem nada melhor no Brasil, cara. Ó, você paga duzentos e pouco. Ah, quando implementar o remesso conforme. Subiu um pouquinho o preço dela, não é muita coisa. E, cara, é isso aí, velho. Vou de MAC-10 aqui. Vamos rushar aqui pelo... Pelo palácio. Aparentemente, ninguém vai vir ouvir um chuzinho aqui, ó. Chuzinho, chuzinho, chuzinho. Vou pegar uma informaçãozinha aqui. Ó, ó, ó. Ai, não! Ai, droga, eu odeio que tudo isso acontece, cara. O cara rushou com granada na mão, cara. Que merda, hein? Mas é isso, pessoal. Um pouco pra mostrar pra vocês aí o CS-2. Então, temos o T.A. já com 580, com a 30, 60. Eu vou trazer também o KX-6, 600. E assim a gente vai mostrando pra vocês o desempenho dos hardos modernos, tá? Eu não tô trocando muito de processador, pessoal. Porque esse aqui é um CPU popular, né? Mas eu também posso fazer um teste com o CPU um pouco mais fraco, um Core-3, né? Eu sei que vai ser um Core-3 no momento aqui, mas eu posso pegar pra vocês um 12-100F pra fazer um teste desse. E ver como é que tá rodando, cara. Ó o codizero, ó o codizero, ó. Vixi, codizero do Aliexpress. Deu não, deu não. Será que tem hack no jogo já? Oi, ó. Meu susto, hein? Acertou bem ali o cara. Tá bom. Bom, última rodadazinha aí, bora. Bora a saideira. Deixa eu tentar pescar na carroça ali. Vamos ver se eu pesco alguém ali, né? Vou pegar aqui, ó. Só que tô a C4, C6 aí. Eu quero C4. Eu já vou sair na partida, não quero atrapalhar vocês. Ó, Full HD mínimo 223. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ui. 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 Tô errando tudo. Eu acho que eu tirei um pouquinho de sangue do cara ali, hein? Cara, tá com problema no meu espaço, cara. Que bosta, velho. Oxi. O cara rushou aqui, não tem ninguém pra B, cara. Se não tem mais alguém vindo, né? Ah, tava na ligação. Bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou testar mais hards pra vocês aí. Bora. Bora.